Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na Academia M2 para mais um vídeo. E hoje vamos falar do quê? Abdômen. Vocês gostam de abdômen, né? Eu adoro. Mas vocês sabem que abdômen se constrói na cozinha? Nem aqui na academia não, viu, gente? Ó, tem que fazer dieta, tem que fechar a boca. Claro que aqui na academia ajuda a hipertrofiar os gominhos e aparecer. Mas pra aparecer de verdade é dieta, pessoal. Mas eu vou mostrar pra vocês um vídeo bem bacana com três exercícios. Mas vem comigo que eu vou mostrar pra vocês três exercícios muito bons para, ó. Nossa, a baquinha. Vem comigo? Então vamos lá, gente. Esse é o primeiro exercício. Esse aqui é o mais facinho de hoje. Então é pra gente aquecer o abdômen. Vamos fazer o abdômen escadinha. Como é que é isso aqui, ó. Vamos deitar. E vamos levando a perna lá em cima, ó. Como se fosse uma escadinha, tá vendo? E desce. Sempre com movimentos suaves e devagar, ó. Vamos mais. Se conseguir fazer umas dez vezes, ó. Essa é a terceira, hein, gente, ó. E desce. Se ficar fácil, quiser ficar aqui, ó. Top, né? Uma série. Vocês vão fazer quatro séries. Ok? Bora pro próximo? O próximo é pesado, hein? Vem comigo? Vamos agora aqui, ó. Abdômen no banco declinado. Gente, com um beijo, hein? Por favor. Vamos hipertrofiar os gominhos da nossa barriguinha. Bora? Vem comigo? Esse aqui é pesadão, mas é muito bom. Tchau, 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 tchau. E aí? Terceiro e último exercício. Esse vocês já viram muito? Aqueles que a gente fica penduradinho aqui, ó. E leva a perninha lá em cima e volta. Bem concentrado pra pegar mais. Vem comigo. Professor, por favor, sempre pede ajuda pro professor da academia de vocês, hein, gente? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Até mais